Eu, e a mandada criou o regi Para aqueles que me falam sobre mim E para os que já não voltam mais E para todos que não estão para mim Até o fim do que é que eu não morri Até o fim do que é que eu não consigo E para os que já não voltam mais E para todos que não estão para mim E para os que já não voltam mais E para os que já não voltam mais